E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Galaxy A10s pra testar o Free Fire, beleza, galera? Pessoal, já explico pra vocês por que eu não peguei o G7 Play, beleza? Bora abrir o Free Fire aqui. Pronto, pessoal, já estamos aqui no lobby, ó. Galaxy A10s pra testar no Free Fire, beleza? Bora lá, configurações. Ele seta no padrão, pessoal. Vou estar botando Ultra FPS alto. A sensibilidade tá na tela. E é isso aí, pessoal. Vou chamar meu amigo aqui pra não jogar aquele luzão. Pessoal, por que eu não comprei o G7 Play? Todo mundo já sabe, pessoal, que ele roda bem. Por que eu comprei o A10s? Por que, pessoal? Pra testar, pra ver se ele tem bug, se ele é bom. Em breve não vai ter G7 Play pra vender mais. Vocês vão ter que comprar outro celular. Daí, se eu testando o aparelho, vocês vão ficar sabendo se ele é bom ou não. Beleza, e foi isso aí, então, galera. Espero que vocês gostem do teste aí. Em breve, pessoal, vou estar testando o Galaxy A10 versus A10s. Tudo no Ultra com sombra. Aguardem o teste aí, beleza? E bom vídeo pra vocês. Assistam tudo, galera. Tá insano o vídeo. Limpamos o mapa aí. Foi isso. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pelo menos ele não buga, né? Não, não é? Não, não é? Falou lá em cima. Vem cá pra cá, puxa, 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 puxa. Vem cá pra eles dois. Boa, eu passei. Parece que tem mala longe, né? É, eu vou deixar ele salvar se vai que ele come. Tá atrás da pedra, onde? Banheirinho? Tá marchado, tá? Vamos lá no abertão vindo. Vai salvar. Deixa ele não finaliza não. Ah, não finaliza não. Vai lá. Falei que ia salvar, mano. Será que sobrou gente aí, né? Não, não tem gente ainda não aberto. Não, não tem gente ainda agora. Não finaliza não, que a cabeça do cara só pensa em salvar um amiguinho. Não é? Dá, macho. Cega aí. Se tem gelo, bota gelo. Não. Tem também na mochila um que eu vim aqui. Só acabei de deixar um aqui. Bora, mano. Também na mochila um, né? Acabei de até ir no bem, não tá? Não tem esse negócio não. Pra onde vai agora? Vou jogar de minicatuzo nessa aqui, hein? Hum. A bicha também tá ocupada já. Pra quem gosta de novo. Olha o cara ali, ó. Atrás, no esporte. Alô Maria, doido. Cadê o que me diz que é? Lá no 320. Ave Maria, muito longe. Vou lá, peraí. Ah, eu tenho um já. Meu bem. Olha! Ave Maria! Tem um monte de gelo? Um, e tu? Vou trocar aqui, ó. Tem um monte, velho. Hã? Tá cheio de gelo aí, é? Três, velho. Então, vou pegar, então. Tá bom, só não dá pra me salvar. É? Porque você morri aí, hein? Tem um monte de gelo, né? Que delícia, cara. Vixe, eu tô com uma honra aqui, não é Cris, mano. 90 balas só na minha. Pega o xingente, isso, velho. Vamos pra cá ou não? Depois nós pega. Não, menino, menino. Não. Só tem, velho. Pô, não é, mano? Olha lá, onde tu ficou lá embaixo. Caraca, mano, velho. Fazer missão da cidade de beleza aqui. Vem o menino. Olha, tem cara aqui, ó. Lá do outro lado, a montanha lá, o drone. Ah. É dois aí, é dois aí. Vamos chegar mais perto. Eita, vai, tem mais aqui. Ah, velho, velho, vamos pegar lá nesses dois aí. Vamos. Ah, já viu aí lá em cima, lá, ó. Ah, não, aí, não. Não tem tempo. Eles tão camperando nós. Cuidado, velho. Ah, velho, velho. Ah, pegou a Ferrari aqui, ó. Vou matar daqui, velho. Já tô aqui, já, ó. Deitei um. Esperar o outro. Fechou? Ficou bem. Ficou bem. Fechou três, caratinho aqui. Dois gelos. Ave Maria, velho. Aí, lindo, eu roubar aqui, eu roubo o loot. Eu roubo porque eu sou bom mesmo. Olha. Deitei um. Ardeu. Você vai pra onde, meu filho? Ai, Maria. Não tem escapa demais, não, meu moleque. Se eu te envergonha com a mãe. Vem cá, bichinha, que quer ser assim. Eu dei um, vai no capão, ele salvou meu carro, mano. Mas ainda eu peguei um no final aqui, né? Eu acho que peguei, eu vi, pareceu na cabeleirinha. Tá ali, velho. Tá, meu. Ó, ó. Tu que tá de ferrada, hein? Não, eu saí. Correu. Vai, 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 velho. Corre, que tem dois caras ali que tá levando uma patu. Tá com uma patuada. Tem, ó, meu moleque no dedão. Tá voltando. Tá dando uns bug meio estranho, mano. Tá dando uns bug meio estranho, mano. O boneco, cara, aqui. O que é a Ferrari? Eu tô vendo lá. Eu tô vendo ele caindo, deitando pra frente aí. Eu não vi se foi cá, pô. Só deitando pra frente, vá, pô. Meteu a boca na areia, no deserto aí que... Engoleu dois quilos de terra. Tá, pô, a gente se dá, pô. Terra, né, meu filho? Pra não tirar aí. Meu, pega a panela, não, pô. Já tá aqui, já tá lá. E tem um maravilhoso. Tigo visto esse cara aí, engoliu. Tem um outro cara aí, vamos passar esses caras. Eu vou andar junto, não vou morrer não. Essa tirolesa aqui, sabe que dá pra não pegar ela? Enquanto tudo bem, eu vou... Tomear, mirar daqui. Olha. Tirei, vem cá com ele já. Ave Maria, dude. Vem cá com ele. Deixe aqui. Faz a flor, tô querendo. Ah, bebe... Ah, bebe... Respeita, meu filho. Respeita. Ai, não passa por aqui. Claro, não. Mas quer, burro. Respeita, meu filho. Só me dá que o bichinho que tropeçou ali na vaca ali, ó. Naquela coisa lá. Mas parece que algum cara lá, viu? Não, não. Mano, eu tô bom demais que essa menina em 14, ó. Você atirou em nó, nós estamos andando devagarzinho, quietinho aqui no deserto do Saara. Ó, vai ter, ele tá falhando, ó. Eu clico pra correr, ele não anda. Vem cá com ele, ó. Vixe, eu descobri um book aqui. Ave Maria. Ave Maria, dude. Tem que acontecer. Tô com 60 balas de 12. Mano, nossa. Mano, isso aí que ele descartei no MP40, hein, dude. Travou de novo. É, gente. Olha a play. Tá bem em cima dessa montanha, ó. Segue, segue. Olha lá, falei que tá lá em cima. Ó, eles tão atirando pra frente. Não vou ver nada chegar, não. Olha esse parado aqui, ó. Batei. Mas tem o outro lá em cima, ó. Perto da torre vindo. Olha só o dano, olha só o dano. Deitou, né? Não. Eu dei capa nele. Como tu não deitou? Diga, a gente vai morrer, né? Tu deitou ainda, meu cara? Não fui eu. Será que foi? Eu dei capa nele? Não fui eu, não acreditei. Então foi o dano, então eu vou roubar aquilo. Eu dei um capa, não. Eu dei um capa nele. Dois capa de doze. Por isso que eu falei, roubou, hein. Bora, 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 bora. Subi o amigo dele, pode me tapar nele. Ok. É, é o bot. Pra ver uma rede. Vai pro bot. Truque. Bora, vem, vem. Falta cem, né? O que sai? Que já tinha matado seis, cara. Tem um carro ali. E só chega os caras daqui. Não tem que descer, né? Não, velho. Bora descer, eles tão lá embaixo. Não vou levantar aqui cima, não. Bora, velho. Tá vendo? Tchau, velho. Pro lado, sim, ó. Oi. Você já viu um cara lá? Sim, cara, vem, velho. Tá com o seu mesmo. Não é? Olha o cara lá, entrando. É que vai de piscina da torre, eu tenho. Onde nós estávamos, as nossas costas. Onde nós estávamos, as nossas costas. Matou? Então, só o da frente. O da frente já está vindo com gelo, ó. E a perda, viu? E aí, tem que falarzinho lá, ó. Deitou, né? Uhum. Como é dele? O outro tomou cá, pô. Só tá por dar a viola, ó. Não, bota gelo, não. Eu não fiz isso? Foi sem querer. Só tem ele, só tem ele. Tá lá. Só tem ele. Rá, Maria. Eu coloquei. Coloquei. Um tiro, um tiro. Quebra o gelo. Tô com dez balas só. Ih, uhuu. Pô, e a família. E esse família jogando no Galaxy A20s. Uma máquina. Quantas kills? Quantas kills? Ave Maria. Limpemos o mapa todo, família. É, tudo? Apera. Tchau. Tchau. Tchau.